Gente, agora eu vou comprar incenso A unidade, né? Três reais Vou pegar aqui, vamos ver qual que eu quero Tem melancia, mãe Deixa eu ver qual que eu quero Ah, eu gosto de lavanda, Ana Lavanda É, vou pegar aqui Vem, Ana Oi Tchau Tchau, muito obrigada, bom pra você Você também, você também Valeu, Bacala Olha Tchau 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 Gente, tô aqui no centro com a Ana. Nosso celular é não. Vimos buscar o celular que tinha mandado arrumar a dela. Aí foi mandado arrumar aquela que tinha trincado aquela. Aí já mandamos colocar a película e também ela já comprei uma capinha, ó. Olha, gente, que linda a capinha. Aí a capinha... O coração mexe mesmo, ó. Ah, tá. Gostou, Ana? Aham. Agora tem que cuidar bem do celular, né? Aí ficou bem bom, ficou bem no ouvido. Aí a gente veio comprar mais umas coisas também, porque vai ter um chá de fralda, né? Você e titia. Aí vim comprar umas fraldinhas e uma roupinha pra levar no chá de fralda. Aí depois, chegando em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Aí comprei também mais um incenso, né? Comprei mais quatro, cinco incenso, né? Quatro incenso e também... O que mais você comprei, mana? Ah, aproveitei uma promoção pra farmácia e peguei um sabonete e pasta de dentro. Aí o sabonete tava um pouco cada um e a pasta de dentro tava dois e pouco. Mas aí como eu dei meu CPF lá, né? Tem, como é que se fala? Conta lá, que se que tem pra comprar um e tal. Aí se eu dei umas baratas coisas. Aí depois eu mostro pra vocês a roupinha e a tal. Diga tchau, Ana. Tchau. Cheguei a minha casa já com a Ana. Aqui, gente, eu comprei esse pacoto de fralda. Chá de sacola aqui. Esse pacoto de fralda, pra levar no chá de fralda. Cadê a roupinha? A Ana, ajuda a mãe aqui. Aqui a roupinha. Aí no caso não é pra bem recém-nascido, né? Tira aqui, Ana. Esse aqui, ó. Pra mãe. Tira esse, pra mãe. Do outro também. Olha, gente, que bonitinho. Achei um amor de gatinho. Olha que amorzinho. Miau, tá escrito. Olha, Ana. Tem coraçãozinho. Olha que bonitinho. Outro, Ana. Aqui a calça, gente. Ai, que brudinho. Meu Deus do céu. Eu lembro que a Estéria tinha uma roupinha parecida assim, só que a cor era diferente. Era preto e rosa. Mas é, olha que amorzinho. Diz que é rosa, né? Aí aqui, gente, eu comprei um... Aqui, incenso. Esse aqui é pra mim, essas coisas aqui, ó. Comprei incenso. Quatro incenso. Esse aqui. Abaixa o volume aí, Davi. Esse aqui de... De rosa vermelha. Esse aqui de... De que esquina? Não que tá escrito. Qual é a... Esse aqui, rosa amarela. Esse daqui... Incenso de morango. E esse aqui... Corre atrás de mim. Não. Ali. Esse aqui... Ai, gente, eu tô achando... Acenda e sua paixão voltará. Que que é isso, meu Deus do céu? Eu não dei nem. Meu Deus. É bom esse cheiro, mas eu não vi lá na hora, ó. E incenso corre atrás de mim agora. A gente vai correr na risada. Isso aqui que eu escolhi. Aí aqui, três sabonetinhos. Tá em promoção. Esse sabonetinho tava um em pouco. Aí peguei um de perfumes da natureza. Assim, ó. Frutas vermelhas. Esse aqui de... Óleo de... Que? De macadamia. Peguei um de cada um. Aqui... Lírio selvagem. Aqui pasta de dente. E mais um. E é isso, né? Aí a gente passou agora no mercado e pegou... 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 Pegou um guaraná, macina, fazer pastel e o bisado. Carne moída, né, gente? Então é isso. Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, eu já tô muito feliz. Hoje é o primeiro dia de curso que eu vou começar a fazer, né? O curso de violão. E eu tô muito animada. Hoje é dia 5 do 8. E eu vou gravar tudinho pra vocês conforme vai acontecendo, né? Vou ver se eu gravo um pouquinho hoje. Vou levar a Ana junto comigo pra ver se ela grava pra mim alguma coisa. Gente, eu tô com lustra móveis aqui, um paninho. Que eu vou passar um paninho no meu violão, que ele tá empoeirado, ó. Tá um pouquinho empoeirado, não sei se vai dar pra vocês verem. Vou passar uns lustra móveis nele, ó. Pra tirar a poeira. Deixar bem limpinho. Aí, gente, é isso. Eu não sei tocar nada de violão. Nada, nada, nada. Apenas só assim, ó. Nada, sabe? Então, o violão tá até desafinado. Então, vai ser um começo, bem começo mesmo, né, gente? Eu vou aprender de tudo, desde o comecinho. E vou filmar pra vocês. Gente, eu tô cozinhando um feijão. Agora, antes de eu sair, eu vou desligar o feijão, né? Aí, vou deixar na pressão. Quando chegar, eu tempero ele. Que nesse meio tempo, ele vai ficar mais cozido, né? Ó, as aulas começam agora. Às sete e meia da noite. E eu não sei até que hora vai ir. Eu acho que até umas oito e meia, por aí. Eu acho... Acredito eu que é uma hora de aula. Eu não sei. Gente, tá bem peirado aqui no meio das cordinhas, ó. Tentar tirar bem essa poeira. Então, é isso, gente. Vamos lá. E Deus abençoe. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu, né, gente? Tô animadíssima. E vamos lá. Ó. Passei aqui um paninho com lustra móveis, ó. Já deu um brilhozinho nele. Né? E é isso. Vamos lá aprender tudinho. Não sei como é que vai ser. Se vou aprender rápido ou não. Mas vocês vão ficar sabendo e que eu vou informando vocês, tá? E vamos que vamos, ó. Tô animada. Deus abençoe. De tudo certo. Amém? Torçam por mim. Que vocês vão ver eu cantar, tocar muito violão. Pra glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, olha como tá de noite. Tem muito eu e a Ana, né? Tem que ir acompanhando de mim. É a minha. Dá oi, Ana. E vamos. Eu moro lá em cima, gente. Tô me desolá. É uma noite bem agradável, bem fresquinha. Não tá frio, nem calor. Assim, tá bem bom, sabe? Só que é mágico ficar assim, né? Tá noite. Tô animada, gente. Tô feliz. Gente, tamo indo pra casa agora eu e a Ana. Agora é oito e quarenta da noite, né? Aqui tá bom pra gravar, ó. Gente, não filmei quase nada, né, Ana? Porque não deu. Porque daí tinha um violão pra Ana, ela também deram pra ela fazer umas notinhas. E, gente, dói os dedos. A gente não é acostumado. Aqui, Ana, só não vai mexer sem desafina. A gente não é acostumado. A gente mexe nas cordas. Parece que os dedos travam. Parece que a gente não faz o movimento certo. Não é fácil. Dói mais aqui no curso. Mas eu vou conseguir. Aí agora me colocaram no grupo. Para que na qualidade. Me colocaram no grupo e daí lá vai ter videozinho, videoaula, né? Eles mesmos ensinando também. E aí fica fácil, eu posso ir treinando em casa. Ai, que bom, que claridade. Agora dá pra falar bem. Então aí dá pra treinar em casa. E eu não vou treinar. Eu tô com frio, eu não coloquei casaco, Ana. Colocou casaco. Eu tô com frio. Vamos pra casa então, tem que fazer janta ainda. E tem que treinar. Eu também quero treinar. Senta, vem junto. Aí... É todas as segunda-feiras. Mas só que quando eu tô em casa eu não vou ficar parada. Eu vou ir treinando igual, né? Vai ter um grupo ali. E eu vou acompanhando o grupo ali. Então até. Deus abençoe. Aí a Ana criei uma mochilinha. Vai de ônibus, gente. Temos no centro. Vocês já viram, né? Vira pra lá, Ana? Aí comprei essa mochilinha pra Ana, gente. Olha que bonitinha. Agora ela vai começar a ter aula três vezes por semana de tarde também. Né, Ana? Aí ela quer essa mochilinha pra levar. Aí... Trinta real, né, Ana? Tem que achar um bom preço, mas menos, né? A gente ia em outras lojinhas. Aí tinha umas lá de... De gatinho, né, Ana? Sim. Só que não era assim de colocar nas costas. Era só de alcinha. E assim de colocar nas costas é melhor, né? Aí a gente pegou essa daí. Aí agora a gente tá indo lá na Coleurby. Que agora aqui, gente... Não vai ser mais de passaginha. A gente vai ter que fazer o cartão e colocar crédito no cartão pra poder andar de ônibus. Aí tamo indo lá agora. Caramba! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.